Pra quem conhece, mano, deixa eu botar aqui, ó Pra quem conhece, Rodrigozinho, mano As músicas do Rodrigozinho, por exemplo, eu achei incrível Tem uma dele aqui, rapaziada, cadê? Deixa eu achar aqui Deixa eu achar essa música aqui pra mostrar pra vocês Como é que eu faço pra eu mudar aqui? Deixa eu ver, pera aí Rodrigozinho, mano Rodrigozinho, por exemplo, é um cara que eu acho insano, mano É um dos caras que eu mais tô escutando hoje em dia, entendeu? Ele, por exemplo, eu acho que ele tem uma personalidade muito boa na música dele Essa daqui, rapaziada Ó, essa música daqui Cadê? Deixa eu mudar aqui Vamos ver se vai Esse foi, foi, rapaziada? Vocês tão ouvindo? Ó Mano, essa música aqui, ó, ela não tem nada a ver É tipo assim, no sentido de que ela não conta a história do person... Da história dos bonecos Mas olha como é insano, rapaziada Olha como é insano essa música aqui, ó Essa música é muito foda Traga os deuses pra mim Os garotos querem entender Os garotos querem entender Quando ninguém vê Se agora querem me deter É porque a porra do jogo eu Nivelei, nivelei A porra do jogo eu Nivelei, nivelei Na porra do jogo eu Tragam os deuses pra mim Nenhuma garrafa pra mim Tragam os deuses pra mim Nenhuma garrafa pra mim Em uma garrafa de vodka Nenhuma garrafa pra mim Tragam os deuses pra mim Tragam os deuses pra mim Nenhuma garrafa pra mim Nenhuma garrafa pra mim Vocês conseguem perceber, rapaziada Vocês conseguem perceber Essa parada que eu digo, tipo assim Essa vibe Que eu digo, entendeu Ali não conta que, tipo assim, porra, meu nome é Billy Butcher Tá ligado, eu nasci em Sei lá, mano, Ipanema Fiz tal coisa Pareceu vestibular, não, mano, é tipo assim É uma música que fala Como é que eu posso explicar, ela fala muito pouco Mas ela fala muito Entendeu, ela tem poucas palavras Que falam muito, entendeu E isso eu acho insano, mano, isso eu acho insano Tá ligado, insano E é uma vibe que, por exemplo, assim, ó Eu curto, que eu tenho curtido escutar Que eu tenho curtido Consumir, e que nem eu falei Pra vocês, eu gosto de produzir Eu gosto de entregar coisas que eu consumo Entendeu E eu acho muito foda, mano Acho muito foda Darks in XL, salve, meu mano Como é que tá É mais sentimento do que história Exatamente, Caputino Exatamente, mano É tipo, é muito mais sentimento É muito mais Ali passa exatamente uma vibe, por exemplo Que o Billy Butcher quer passar Entendeu A gente ainda entende que é uma música Sobre o Billy Butcher A gente ainda entende O que que é o personagem E aí E eu vou ser bem sincero com vocês Esse estilo de música Eu acho ele muito mais Tipo Como é que é o nome da palavra? Convidativo? Não sei se seria convidativo Mas ele Me dá muito mais vontade De querer assistir a obra Entendeu Então Obrigado.